Muito bem gente, atividade de português 1B, uso do R e RR, tá? Então aqui, 1, opa, que raio de caneta é essa? 1B, na página, 1, 3, 4, tá? Então, aqui é muito simples essa atividade, é só necessário você ler, tá? Aqui, vacina contra a tuberculose BCG, vacina BCG obtida a partir de bactéria viva atenuada, como é aplicada, por via intradérmica e injeção sobre a pele, de preferência no braço direito. É necessária somente uma dose de vacina e o Ministério da Saúde recomenda uma dose de reforço de 6 a 10 anos. Quem deve tomar? Todas as crianças. Quando é preciso tomar a vacina? Após o nascimento, na maternidade, em apenas uma dose. Quais os benefícios da vacina? Proteção contra as formas graves da tuberculose, doença contagiosa produzida por bactérias que atinge principalmente os pulmões e que, se não tratadas, pode provocar sérios problemas respiratórios, emagrecimento, fraqueza e até levar à morte. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa pelo ar, por meio de tosse, espirro ou fala. Os principais sintomas são febre, ao final do dia, tosse, fraqueza, cansaço e perda de peso. Muito bom. Aqui já termina a atividade 1C, 1B e aí você vai para a atividade 1C. A atividade 1C é mais complicada, só que você vai utilizar esse texto para fazer ela. E qual que é a atividade 1C? Localizando palavras. E aqui, no grupo A, o grupo do resistiu. Aí, naquele texto, você vai achar as palavras. E aí, aqui você vai colocar as palavras. Recomenda. Re... Forço. E... 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 Es... P... Ra... ... Tó... E osso. E... Geração, você vai achar as palavras. Leitora. Tá, deixa eu explicar uma coisa aqui. Resistiu É o R sempre no começo Recomenda, respiratórios Geração É o R fraco no meio Vamos ver Leitura Tem que escrever devagar Que o computador não está ajudando Leitura Mesmo assim Para Orientar Orientar Baqui Nossa Não tem borracha Nessa boca Isso que é pior Bactéria E direito Ai 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 o terrasse Eu achei Eu achei Pi O E descobri Eu achei Professor Crianças Crianças Febre Tratado O que que você deve notar aqui O que você deve notar aqui E aqui Brê Brô 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 Converse Car Tília Cartilha Cartilha Orientar 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 E Professor 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 São os usos do R E ai Aqui em baixo Você vai colocar As negrinhas O grupo A Grupo B Dos R Fracos Dos R Fracos Aí tem mais Mais duas palavras Aí Ainda Né Preferência 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 E Necessária 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 Muito bom O grupo C Do R R O grupo D Do R A R A R E R I R U R U Tá Por exemplo Graves E O grupo E Família Do Ar Ar R Ir Família Do Ar E o grupo F Finalmente R Depois Do N E agora a última Pergunta Que dicas Você daria Para que seus Colegas Saibam Como a letra R Pode aparecer Nas palavras Pensem Pelo menos Uma dica Para cada Grupo De palavras Tá Então Aqui Resposta Vocês Estão Vendo Que não É Problema Que Estou Escrevendo Problema Do Programa Mesmo O que É Isso Aqui Então Vamos lá R Inicial Primeira Regrinha R Inicial É Inicial 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 agora foi é inicial é um é isso é uma regra primeira regrinha tá aí vai pra a próxima é isso fracos no meio e no meio 2R 2R se for forte aí a próxima regra RA com uma consoante consoante e R R R depois do N do N muito bem gente eu gostaria de pedir desculpa pela falha do programa eu não sei como poderia sanar mas espero que eu tenha servido de ajuda para fazer essa atividade muito obrigado até a próxima tchau